Pessoal, eu estou apresentando aqui para vocês o álbum da Copa do Mundo de 1986 no México. Então, esse álbum eu comprei esse ano, então nós estamos em 2020. Então é um álbum que já tem 34 anos de idade. Então, vamos acompanhar. Então, essa aqui já é a primeira página, que já tem essas figurinhas com fundo brilhante. Aqui é o mascote. E esse aqui é o logo, né? Aqui é a parte que eu mais gosto dos álbuns, né? Que mostra os cartazes das Copas Antigas. Então, aqui já a gente está vendo a agenda do torneio da Copa, né? Então, aqui tem gente que gosta que preenche, tem gente que gosta de manter em branco. Eu acredito que quem é colecionador prefere manter todas essas tabelas aqui em branco, né? Essas aqui estão em branco. Aqui são, né? Aqui começa já mostrando os estádios, que a Copa foi no México, né? Vou tentar mostrar assim com o mais detalhe possível, mas para o vídeo não ficar muito longo. Aqui já é a primeira seleção, a seleção da Itália. Olha, eu comprei um álbum uma vez, mas aí eu acabei vendendo. Tem uma versão de álbum onde esses escudos aqui, eles não são brilhantes. Eu já tive um álbum desse. Não sei por quê. Eu não sei se é de algum país. Então, essa daqui é de escudos brilhantes, tá? Mas existe uma versão, porque eu já tive, tá? É a mesma coisa, é o mesmo álbum, tá? E não era, não é de escudos brilhantes. Esse aqui é. Aqui na Itália, Paulo Rossi, acho que tá o Paulo Rossi aqui, ó. O nosso carrasco de 82, né? Aqui é a seleção campeã de 86, que é a Argentina, né? Aqui o nosso Dom Diego Maradona, né? Esse foi craque mesmo, hein? Aqui, as figurinhas, elas... Cada figurinha tem dois jogadores, né? Então, aqui, cada seleção é mostrado aqui. A seleção inteira, os ônibus de jogadores perfilados. Então, aqui, ó, tá vendo? Essas tabelas aqui, ó, tem gente que gosta de... Que fica preenchido, tem gente que gosta de preencher pra já ter o histórico da Copa, né? Mas eu acredito que quem é colecionador mesmo prefere não preencher. Eu, por exemplo, prefiro não preencher. Mas se eu não achar um álbum nessa condição, eu fico com o álbum, né? Ela estando, assim, em uma boa condição, né? Ó, a seleção da França, ó. Carrasco do Brasil. Esse jogo, né? Ó, esse é craque, hein? Platini. Esse jogo aí, Brasil e França, eu vou falar. A França não jogou nada. Conseguiu empatar o jogo. E ganhando os pênaltis, né? Então, gente, esse álbum da Copa de 86, assim, os álbuns mais antigos são os que eu mais gosto, né? Por causa da... Principalmente pelas páginas iniciais. Se você pegar de 74, 78, 82, tem bastante figurinha em preto e branco. Então, eu gosto das figurinhas em preto e branco. Aqui, ó. Essas seleções aqui, elas são seleções de menor expressão no mundo do futebol. Por isso que, pro álbum não ficar muito grande, né? Então, eles colocam dois jogadores em cada figurinha. Aqui, a nossa seleção canarinho. Essa seleção de 86, pra mim, essa de 82, 86, né? Mas essa mesmo de 86, olha aqui, ó. Doutor Sócrates. Zico. Esse aqui, pra mim, é... Careca. Casa Grande. Aqui tem o... O Júnior, né? Falcão. Essa seleção, pra mim, ela não foi campeã também, mas ela é melhor que a seleção de 2002 e de 94, que foram campeãs, né? 94 foi tetra, 2002 foi penta. Mas essa de 86, que é até assim, tem bem menos fama que a de 82, mas eu considero que essa mesmo é a melhor que é a de 94 e 2002. Que é a de 94 e 2002. Que é a de 94 e 2002. aqui é o... Rodolfo Rodrigues, né? O goleiraço, né? Que jogou no Santos. E olha, pessoal, esses álbuns que eu estava comentando, eles estão ficando muito caros, impressionante como está subindo de preço. E aí, quando acontece uma Copa do Mundo, aí o negócio sobe. É impressionante. Esses álbuns não eram tão caros assim. E o que é pior? Está cada vez mais difícil achar álbuns bonitos, como esse aqui, por exemplo. Esse álbum está muito bonito demais, né? Eu já tive um álbum aí da Copa, que eu comprei da Copa de 2006. Meu Deus! Tudo detonado, a capa. Parece que a torcida inteira do Flamengo viu o álbum, não é possível. E esse daqui está... É um álbum que tem 34 anos. Está perfeito, perfeito. É coisa assim de colecionador exigente mesmo. Mas esse daqui, gente, eu paguei muito caro. Eu... Eu... Eu, na verdade, eu ganhei o leilão, né? E tinha pouquíssimos lances. E acho que, se não me engano, deu 120. Mas eu pensei que era euro. E não era euro. Quando eu fui ver no cartão de crédito, é Libra Esterlina. Meu Deus! Tinha mais o frete, também estava em Libras Esterlinas. Quando eu fui ver no cartão de crédito, esse álbum estava mais de 800 reais. Então, não é que... Assim... Eu só não me arrependi assim, porque... E está muito bonito, né? Abraço, pessoal.